São Paulo e Fluminense são duas equipes que ficaram o campeonato todo na parte de cima da tabela. Só que vinham para o jogo aqui do Morumbi com uma sequência de resultados negativos. Três jogos seguidos sem vitórias. E três jogos seguidos sem vitórias, no atual campeonato brasileiro, permite aproximação. E aí São Paulo e Fluminense precisavam se definir. Vai, vai pro jogo, vai tentar ganhar, vai agredir. O primeiro tempo não foi assim. Foi o primeiro tempo amarrado. O Fluminense mais se defendendo. O São Paulo tentando chegar, mas também não era um time inteligente o suficiente para furar bloqueio. O segundo tempo foi muito legal, muito aberto e deu o Fluminense. O Fluminense fez 3x1 num bom jogo. Fred fez o primeiro gol numa jogada que veio da esquerda no passe do Conca. O empate com o Pato aos 11 minutos, uma jogada pela direita. E depois Wagner, com a jogada bonita pela esquerda, batendo com a perna direita. Fez o 2x1 aos 27 e no finzinho o Conca, numa cobrança de falta, numa belíssima cobrança de falta, fez o 3x1. O resultado foi bom e o Fluminense foi eficiente, especialmente no segundo tempo. Manteve a característica da boa marcação e saiu pro jogo no segundo tempo. O São Paulo teve muita dificuldade. Muita dificuldade. Aquele quarteto fantástico, tudo aquele quarteto foi perdendo muito do que tinha antes e me parece que fisicamente o time sente mais no segundo tempo. É apenas uma suspeita, mas o momento no São Paulo fica complicado. Parabéns, Fluminense, que cresce no momento certo.